Alô pessoal, tudo bem? Estou aqui para felicitar a todos médicos veterinários e médicas veterinárias pelo dia 9 de setembro, o dia do médico veterinário. E para você também, futuro médico veterinário, acadêmico de medicina veterinária. Vamos com garra, vamos criar, vamos inovar, porque nós somos uma profissão muito importante para esse país. Somos importantes na saúde animal, na saúde pública e na produção de alimentos. Não se esqueçam disso, nós somos médicos veterinários. Parabéns a todos vocês! Legenda Adriana Zanotto